Certa vez perguntaram a uma mãe qual era o seu filho preferido, aquele que ela mais amava e ela deixando entrever um sorriso respondeu, nada é mais volúvel que um coração de uma mãe e como mãe lhe respondo, o filho predileto, aquele a quem me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente até que sare, o que partiu até que volte, o que está cansado até que descanse, o que está com fome até que se alimente, o que está com sede até que beba, o que estuda até que aprenda, o que está com frio até que se agasalhe, o que não trabalha até que se empregue, o que namora até que se case, o que se casa até que conviva, o que é pai até que os crie, o que prometeu até que se cumpra, o que deve até que pague, o que chora até que cale, e já com um semblante bem distante daquele sorriso completou, o que já me deixou até que o reencontre. O coração de uma mãe é um celeiro que guarda sentimentos, em um cantinho amor, em outro saudade, desde um primeiro olharzinho, indefeso e tão dependente de um filho, das lágrimas testemunhadas pelo olhar consolador da mamãe, do aconchego, do alimento dado vindo do seu próprio corpo, chegando aos trópicos primeiros passos. Deus nunca passa pela cabeça de uma mãe, uma despedida, ela nunca vai imaginar que um dia será consolada apenas pela esperança. Mas uma mãe é designada por Deus para ser tão forte, a ponto de suportar os mais cruéis sentimentos que um coração pode aguentar. E mesmo numa despedida sem resposta, ela encontra em Deus a certeza que um dia de sol, um amanhecer sem nuvens, em um esplêndido jardim, às margens do rio da vida, o seu coração será acalantado e ficará provado que seu papel de mãe foi além do que o coração sentia. A cada filho, tanto os presentes quanto os distantes, o dever da honra, o discernimento do lugar especial que ocupa no coração da mamãe, nada de ciúmes. A cada filho, o dever do cuidado, do recíproco amor, afinal, todos, sem exceção, estarão um dia juntos naquele mesmo jardim que hoje é apenas uma esperança. Mãe, sinta uma saudade saudável, pois o caminho do reencontro é Jesus e a Senhora ensinou cada um dos seus filhos a andar neste caminho.